Música Alô amigo internauta do portal de notícias CE, da TV Portal Chegamos aí no último mês do ano, o mês de dezembro E com ele chega também aí a época da manga, a safra da manga Essa fruta deliciosa que nós nordestinos, nós cearenses e é claro pedabranquenses tanto gostamos E pedabranca sempre apresenta boas safras da fruta E hoje nós estamos nos dirigindo aí para a comunidade do sítio São José Para acompanhar como é que está aí a produção desse ano E eu faço um convite a você internauta, vem com a gente acompanhar essa matéria A nossa equipe de reportais se encontra aqui hoje na Serra de Pedabranca Mais precisamente na comunidade de São José Nós tomamos conhecimento, quando chega aí do finalzinho de novembro para o início de dezembro O município de Pedabranca apresenta aí uma grande safra de mangas É certo que tem uma região que tem mais frutos e outras que tem menos, né? Mas aqui na região onde eu me encontro, no terreno do seu Arul dos Santos Graças a Deus é um lugar muito abençoado Ele tem nos falado aqui em off que aqui sempre apresenta grande produção de manga No terreno que nós estamos aqui, como vocês já observam em nossas imagens Temos vários pés de manga, são em torno aí de 17 árvores frutíferas, estão todas carregadas Ele já me falou, tem é pouco hoje, se eu tivesse vindo aí há uma semana atrás Você ia ver a quantidade de manga aqui Você pode ver até mesmo no chão, aí nossas imagens, vou pegar uma aqui Grande quantidade de manga, é eu andando e pisando em cima Manga boas mesmo, que realmente é como o povo fala A Serra de Pedabranca é bastante agraciada, bastante abençoada aí Com a grande quantidade de mangas, como vocês já observam aqui Manga, cada manga mais bonita que a outra Pode-se dizer que o seu homem é bem-aventurado, né? Criar sua família no interior desse, maravilhoso Que hoje tem tudo, né? Só mostrando pra gente aqui, a água passa encanada bem aqui Hoje o senhor tem água, tem energia, tem internet Cria os animalzinhos que o senhor gosta E até essa partura toda, né? Sonhava de ter isso aqui Quando eu era menino, né? Essa gente Chupamanga, né? Nunca imaginou de comprar Aí desde a oportunidade eu comprei Tá hoje aí, né? Isso aqui é pra todo mundo vir pegar uma manga Quem quiser vir, né? Eu nunca empatei e nem vou empatar A gente pedia pra vir, os outros deixavam, né? Aí hoje eu faço o mesmo jeito Uma forma de agradecer a Deus, né? Muito bem, parabéns Aqui esses pés de manga, antes do terreno ser dele Do ano de 2009, tem cerca aí de 11 anos Ele, quando era criança, já visitava esses pés, né? Esses pés de manga Sem imaginar que um dia seria dele E hoje tudo é dele Ele não gosta muito de falar com a reportagem A gente entende também, né? É isso aí, conversamos aqui ainda meio sem querer com o seu Aroudo Mas deu certo aqui, né? Agradecer novamente ao seu Aroudo que atendeu a gente aqui Vamos dar aqui uma volta pra finalizar aqui, Marcos Somente pra mostrar a fartura que é aqui no terreno Repetir novamente, né? Porque não é toda vida que a gente encontra É uma fartura dessa de manga, né? Aqui, ó Quem também faz a festa também São os animais, né? A gente vê aqui, ó Tanto momento, abelhas, ó Abelhas aí, Marcos Aproveitando, fazendo a festa Aqui nas mangas do seu Aroudo, né? Muitas abelhas mesmo Alguns animais, galinhas, né? Quando a gente chegou aqui Encontrou algumas galinhas Das casas vizinhas aqui também Fazendo a festa aqui E agora, pessoal A gente vai encerrar nossa matéria aqui Somente agradecer ao seu Aroudo mais uma vez Que nos recepcionou aqui Nos liberou mostrar aqui Um pouco do seu terreno Um pouco aqui desses pés de manga Aqui que tanto chama atenção Aqui em Pedra Branca, né? E agora eu, como não sou de ferro Vou também aproveitar, né? E vou chupar uma manguinha aqui Diretamente do pé Não tem coisa melhor Quem conhece Sabe o que eu estou dizendo E quem não conhece Não sabe o que é isso Procure um dia Eu sei que tem muita gente aí Que só vê manga no supermercado Nas frutarias No feirante Mas no dia que você tiver a oportunidade De saborear uma manga Diretamente do pé Você vai ver a delícia que é Tá certo? Pessoal, meu muito obrigado A cada um de vocês Que nos acompanharam Nesta reportagem diferente aqui Diretamente da terra Diretamente aqui da serra De Pedra Branca Certo? Continue acessando o portal www.portalnotice.com.br O meu abraço E meu muito obrigado Informação regional com credibilidade e dinamismo Portal de notícias CE Tchau 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 Tchau